Opa, tamo junto aí pra mais um vídeo Ó, você tá vendo aqui que Embaixo do meu, arroba Donatifei, tem o Maglio Everde 1914, pra quem não sabe Esse é o perfil da minha lojinha Virtual de artigos do Palmeiras lá no Instagram Se você não segue, dá uma passada por lá, dá uma conhecida Inclusive tá rolando uma rifa lá Que vai ter sorteio amanhã Vou te mostrar as camisas que estão participando Camisa aqui do Everton na etiqueta Pet de campeão da Libertadores Jogo aqui, né, o Day Match Palmeiras em Flamengo, Montevidéu 2021 O patch da final Também, e a estampa Do tricampeonato, essa aqui na etiqueta Tá presente na rifa Camisa Centenário, 2014 Não era nem o patrocínio da Crefiz, era do Avante Ó, na etiqueta também, camisa da Adidas Nas costas, 10 Jordito Valdívia, tá na rifa Camisa 3 De 2019, Cruz de Savoia Tá na rifa Camisa do Mundial Comemorativa Tá na rifa, na etiqueta E a camisa 2020 Aqui, ó Do Dudu Com o patch do Campeonato Brasileiro Nome e número aqui do Bachola E a bandeirinha do Brasil Aqui também, ó Também tá lá na rifa Se você quiser participar O sorteio sai amanhã Mas ainda dá tempo, tá Só clicar no link Que tá aqui na descrição Comprar seu número E torcer Também dá uma passadinha aqui No perfil da loja, beleza? Bom, meus amigos Vamos lá Tá todo mundo puto aí com Palmeiras Dentro de campo Pelos resultados que não chegaram E principalmente puto Pelo trabalho da diretoria, né Perdeu ganhar, acaba sendo do jogo Mas o problema é a falta de reforços O problema é a inoperância do time No mercado de transferências Aquela coisa toda, né E a diretoria não aproveita Uma oportunidade de ter o torcedor pra perto O jogo contra o Fortaleza amanhã Tá cheio de ingresso ainda, né Amanhã não, desculpa Sábado Tá cheio de ingresso ainda Bem difícil que tenha a casa cheia Não acho que vai ter Acho que vai ter um público Bem reduzido em relação a outros jogos Mas os caras também Eles não Não fazem uma parada diferente De repente voltar com o setor família Pra esse jogo Dar uma baixada no preço do ingresso Chamar o torcedor, né Mas não chama Não contrata ninguém Só passa vergonha no mercado Não dá uma moral pro torcedor Cara, eu tava com o meu Gol Norte comprado De graça, né Pago o plano ouro Então eu tenho 100% de desconto no Gol Norte E eu cancelei o meu Gol Norte Pra pegar Gol Sul Porque eu pensei Pô, vou falar com a Ju Quem sabe, né Eu, ela e o Luca A gente pode ir nesse jogo Sábado, 4 horas da tarde Quanto Fortaleza Horário bom Dia bom é bem provável que vença, né Não sei se é bem provável Mas é provável que vença Pode ser que vença Pensei que seria uma oportunidade legal Então cancelei o meu Gol Sul Paguei o meu Cancelei o meu Gol Norte Paguei o meu Gol Sul 35 reais de diferença Mas beleza E aí eu fui pegar aqui o ingresso dela E do Luca Quer ver, ó Vou até fazer aqui com vocês, ó Aqui, Gol Sul Tá cheio, ó Tem bastante isso aqui Dia de jogo que a galera quer ir mesmo Isso aqui acaba rapidinho Ó, vou pegar aqui dois ingressos, ó Um Dois Vamos pro carrinho Mano 280 reais, cara Fora os 35 que eu paguei Pra assistir Palmeiras e Fortaleza Um Palmeiras brigando por G4 Dentro do Campeonato Brasileiro 280 reais pra você ir com a sua família E aqui, cara Eu acho que eu até consigo colocar o Luca Como meia Mas eu nem sei como faz isso Eu nem sei como faz isso Juro por Deus Não é intuitivo aqui Não tem um botão Não sei Preciso caçar E nem sei se dá, viu Nem sei se dá Acho que dá Acredito que dá Meia é lei, né Eu acho que dá Mas eu não sei como De verdade Não sei como fazer Aqui eu precisava atribuir os ingressos a eles E depois pagar Mas de qualquer forma, cara Vocês não acham que é um absurdo? O preço desse ingresso Desse jogo Tá 140 reais 140 reais O preço desse ingresso, cara Desse jogo Primeiro que isso já é um absurdo O segundo ponto Criança de Praticamente de colo Tudo bem que o Luca anda Mas porra O moleque não tem dois anos E ele paga, velho Pra entrar no estádio Mal ocupa lugar Senta no colo E paga, mano Isso é um absurdo Cadê a porra do setor família Que nunca mais voltou Que toda hora Nunca sabe se vai ter Se não vai Mas ultimamente Não tá tendo mais Então, cara Os caras Tipo, sabe É só no toba Do torcedor É só no toba, mano É só no toba No mercado de transferência Tá, no toba Do torcedor Pra vender jogador No toba Do torcedor E do Abel Pra trazer reforço Aqui, ó No toba Do torcedor E do Abel Pra ir falar com o CBF Pra ir meter a cara Pra ir fazer o trabalho deles Não faz É só o torcedor Tomando no toba Aí você vai Pô, pelo menos Essa fase do cacete aí Mal das pernas aí Jogando mal Sendo Né Essa crise Com a diretoria E os caras Nem pra dar uma amenizada Sabe Nem pra dar uma Uma pensadinha aí Pô, vamos baixar O preço do ingresso Vamos tentar lotar Um pouco mais a casa Vamos dar oportunidade Aqui da galera Voltar, né Tá mais próxima do time Cara, desculpa, velho Pode me chamar de chato Pode falar o que for aí Mas, mano É Você quer com a sua família Num jogo Você gastar 300 reais, mano Sério Pra ver Palmeiras e Fortaleza No Campeonato Brasileiro Eu não sou trouxa, não, mano Só posso ter Posso ter a cara Mas eu não sou, não, velho E ainda vai ter aqueles caras, né Que sempre aparecem Falando É, não quer Aí não vai Aí é, cancela O avante Então Aí não gostou Não sei o que Aí time caro Ingresso caro Pra quê, mano? Pra que que se paga isso? O jogo contra o São Paulo Deu 4 milhões de renda Que eles pegaram a renda E enfiaram aqui, ó Que não consegue contratar Uma porra de um volante Então nada explica Esse valor, não, mano Se você tá convencido De que faz sentido É porque você deve ser trouxa Eu não sou